Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam Boas Novas, muito bom ter a sua companhia e mais um programa Boas Novas no ar, que hoje tem um programa sensacional. Eu no próximo bloco vou apresentar para você a nossa convidada de hoje, mas se você gosta de filme, gosta de um cineminha de vez em quando, e se for um filme cristão, é algo que está crescendo muito, principalmente agora no Brasil, essa arte invadindo e sendo também, vamos dizer assim, cheia do evangelho, produzindo bons filmes, bons longas, bons curtametragens, animações, o povo de Deus começou a acordar para esse tipo de arte, produzindo muita coisa boa para cinema. E a nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar no próximo bloco, ela talvez seja a que mais promove os valores do cinema cristão no Brasil, fazendo um festival já há mais de cinco anos e você vai conhecer um pouco de como também pode participar, se você é entusiasta, gosta de assistir ou se você é um produtor, você tem o lugar certo e pode ser representado também em tudo isso que nós estamos falando. Mas antes, deixei para mim a central de semeadores aqui da Rede Boas Novas, com o Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, tudo bem? Tudo jóia, André. Você gosta de ver um bom filme cristão, Pastor Ronaldo? Ah, com certeza, com a família, melhor ainda e poder assistir com a família, né André? E é sensacional. Levar o Estevam de 11 anos e ele poder assistir junto com a gente, né? Não é bom um filme familiar? E uma coisa que é interessante, pode perceber que nos últimos cinco anos também, muitos filmes cristãos, até de Hollywood, estão acontecendo as telas de cinema no Brasil. Eu acho que não é só uma mera coincidência, é um trabalho que já vem sendo feito por muitas pessoas no Brasil, inclusive a nossa convidada de hoje, em promover o cinema cristão. Então é muito bom a gente poder ir para o cinema, claro, levar o filho e tudo mais, mas ter uma temática cristã. Você lembra de quantas vezes você já viu um filme nos últimos dois, nos últimos cinco anos pelo menos, Pastor Ronaldo, que é um filme cristão? Muitos, não é verdade? Antes não existia isso. Nos últimos cinco anos, sei lá, uns 20 filmes, e é filme top, filme bom. Não é qualquer coisa, não. É verdade, com certeza, a qualidade melhorou muito, a mensagem, a qualidade visual, com certeza, tudo acompanhando. E que bom saber, André, que a Boas Novas está no meio disso tudo, né? Tamo. E sendo essa vitrine aqui para o nosso querido Brasil, porque realmente outras emissoras têm outros interesses comerciais, não é verdade? Mas a Boas Novas tem um propósito, tem um designo missionário e graças a Deus por isso. E a gente precisa agradecer, inclusive, André, alguns semeadores que ofertam diretamente nas contas bancárias, a Lúcia Maria Alencal, o Paulo de Jesus Bias, a Ilsa Gomes, Nancy de Medeiros, Luiz Araújo e o Domingos de Assis, que são semeadores aí, que não fazem exatamente um cadastro conosco, mas estão ali ofertando nas contas bancárias, estão ofertando através do PagSeguro também, entrando diretamente no site da Boas Novas e alcançando muitas vidas, né? Como, por exemplo, a Adriana, lá em São Lourenço, Minas Gerais, a Rosa, no Rio de Janeiro e o Agnaldo, em Cabo Frio, sendo alcançado pela Boas Novas. Vários estados, vários locais, não só aqui do Rio de Janeiro, como também do nosso querido Brasil, a Boas Novas sendo Boas Novas na casa de todo esse pessoal. Por isso que a gente está aqui, além do programa Boas Novas no ar, a gente fica 24 horas aguardando o zap do pessoal, o e-mail, o telefonema, tá certo? Vem semear, estamos aqui na central, André, aguardando aí o pessoal participar conosco. Vem semear, você, semeador, muito obrigado e até através da sua contribuição, ajuda, doação a Boas Novas, além também de fomentar e promover a questão do cinema cristão no Brasil, nós temos três sessões de filmes na nossa programação, uma no sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, então muitos filmes também que são licenciados ou cedidos a Boas Novas, coloca no ar para você também ter esse tipo de conteúdo para edificar a sua vida. Vou para um rápido intervalo, na volta, o papo é cinema cristão. A gente volta já já. Olha, tenho um prazer de receber aqui no Boas Novas no ar, Verônica Brendler, ela é diretora do FIC, Festival Internacional de Cinema Cristão. Verônica, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. A gente estava relembrando aqui, a gente vai acontecer a quinta edição, cinco anos, muita coisa aconteceu em cinco anos, hein? Nosso prazer enorme estar aqui, André, no seu programa, Boas Novas no ar, que tem abençoado tantas vidas. Então, nós estávamos relembrando, né? Quinto festival já. Meu Deus! Cinco anos de festival, mas anos de sonho antes de iniciar o projeto como um todo. E muitas madrugadas de trabalho. Verdade. Você viu, sabe, eu não... A gente pensa, claro, coincidências e tudo, mas eu entendo muito que Deus vai colocando as coisas no tempo certo e Ele vê tudo. Nunca se teve tantos filmes cristãos em tela de cinema como nos últimos cinco anos. Verdade. E coincidentemente, podemos dizer ou não, que tem cinco anos de festival. Eu acho que uma coisa está entrelaçada hoje. Você não acha essa questão de trazer até os olhos de quem promove o cinema, de donos de cinema, de distribuidores de filmes, de entender. Opa! Que público interessante, que temática grande. Hollywood está produzindo. A gente tem que botar isso nas telas do cinema no Brasil. É, e eles estão muito abertos, né? Para exibir os filmes nos cinemas. E isso é maravilhoso porque agrega, né? Tem o festival, tem exibições. E este ano nós estamos trabalhando uma frente muito forte, que é a exibição de filmes nas igrejas e nos presídios também. Então, um circuito de exibição de filmes, então. Um circuito. É porque o trabalho do diretor é tão grande, é um investimento tão alto para ficar apenas no festival, que é uma vitrine absurdamente grande. E a gente vê a resposta deles falando, poxa, depois o meu filme teve uma visibilidade absurda. Eu fico muito feliz por isso. Nós estamos agregando. Eu falo, quando eu digo nós, é todos nós. Vocês estão sempre com a gente também. Para quem não conhece, mas assim, virou um calendário. Tomou as dimensões, claro, dentro das suas devidas proporções, mas para o nosso segmento, de o que é o Oscar para o filme internacional. Quem produz, fala assim, olha, está chegando novembro, está chegando o próximo festival. Ele é o grande momento aguardado por todos os produtores do Brasil e agora fora do Brasil, porque se alastrou o projeto, na verdade, Mariclatina até para fora. Então, tem se sedimentado como, de fato, um calendário e o maior evento de cinema cristão do Brasil. Verdade. E eles ficam numa adrenalina absurda, né? Porque vai chegando a data. Verônica, não dá para estender a data. Eu falei, não, é dia 15 de junho, às 23 horas e 59 segundos. Ou seja, você tem pouco tempo. Se você é produtor, você tem uma semaninha aí, pouco tempo. Para isso, porque o que acontece no festival, e a Verônica vai explicar melhor depois, mas tem o dia do festival, mas para você concorrer, ter o filme lá entre os outros para ser jogado e talvez levar prêmios ou não, você tem que escrever até a data, limite de... 15 de junho. 15 de junho. Às 23 horas e 59 segundos. E são quantas categorias? Inúmeras. Então, este ano nós estamos com 20 categorias, uma a mais do ano passado. Nós entramos com a categoria do minuto, produção do minuto. Que tem muita gente que fala assim, caramba, eu não tenho um milhão para produzir um longa, um seriado. Pô, vamos então abrir uma categoria que a galera pode começar com uma ideia na cabeça, câmera na mão. Poxa, um minuto, você consegue fazer algo bem interessante. E nessa onda de plataformas digitais de vídeo, se encaixa muito bem, tem muita gente produzindo coisa boa de um minutinho. Dá para fazer grandes produções em um minuto, eu vou falar. Aquela conversa, um bom roteiro, dá para fazer muita coisa. Olha, se você não conhece muito do FIC, que é um festival sensacional, aconteceu no último ano no Cine Odeon, no centro da cidade. Um negócio assim, ó, glamuroso, chique, bonito, da altura e da excelência que o nosso Deus merece. Eu quero mostrar um vídeo para você, promocional, sobre o que aconteceu no último Festival FIC. Veja só. Eu, quando era menino, saia distribuindo folhetos. Hoje não tem mais sentido isso. Hoje a igreja tem que distribuir filmes, CDs, livros. São valores que a sociedade está precisando. E vi aqui hoje diretores, roteiristas, os artistas, levando uma mensagem tão bonita. Eu saio encantado. Espero, como prefeito do Rio de Janeiro, eu possa apoiar esse festival e produções lindas como essa. Hoje nós temos, nesse quarto festival, mais de 130 obras. Temos visto esse crescimento e a necessidade do cinema que estão acontecendo no Brasil. É o registro da nossa história. Receber um prêmio desse é realmente um presente do Senhor. E eu tenho muito orgulho de poder representar a Rede Boas Novas e poder, de alguma forma, entrar nos lares, falando com famílias, tocando vidas. E eu creio que Deus tem usado a Boas Novas para fazer isso. Foi uma emoção muito grande para mim, mas muito mesmo, porque eu vi como começou o Evangelho. O cinema cristão, ele fomenta valores, ele resgata valores. E o cinema, ele é muito estratégico. Uma produção consegue chegar em muitos lugares, países, enfim, é imensurável. Maravilhoso, realmente é uma estratégia que nasceu no coração de Deus. E nós somos apenas dispenseiros de Deus para essa obra realmente acontecer. Chique demais, crente. Fiz esse negócio legal. Deu mais rapidinho. Essa música, deu mais rapidinho. Quando for um negócio assim, vocês viram. Red carpet, que falam, tapete vermelho, assim. E sabe uma coisa que eu acho bonita? Claro que existem sempre os desafios de tudo, mas eu acho que a progressão é um sinal muito bom da bênção de Deus. É verdade. Para quem conhece um pouco da história, claro que só quem pode entender a dor que isso gera é a Verônica. Porque é na pele dela, Deus colocou nela a visão disso. E claro, algumas pessoas, até agradecendo todas as pessoas que acompanharam tudo isso. Mas a progressão que vem acontecendo, eu vou falar, no último ano foi algo sensacional. O que a gente pode esperar desse novo ano, da próxima? Vai ser em novembro, qual o dia em novembro? Dia 15 de novembro, o feriado fechado. Que é um feriado de quarta-feira, bom, porque a galera não vai viajar tanto. Legal, meio de semana, perfeito. E o lugar, Cidade das Artes, que é maravilhoso. Ficou no Cidade das Artes. Ficou no Cidade das Artes. Nossa, é imensurável. É um presente de Deus. É uma das melhores estruturas de teatro da América Latina. Então, é sensacional o que Deus tem feito. Tem visto o nosso coração, tem visto a proposta, tem visto os resultados que são tão grandes. Eu tenho acompanhado alguns depoimentos. Tem um filme, Renúncias, 50 mil pessoas aceitaram Jesus vendo esse filme. Meu Deus. Uau, quando eu falo 50 mil, aliás, mais de 50 mil pessoas. Meu Deus. O Maurício Bettini tem falado do Eu Escolhi Esperar, a série, né? Uhum. Ele comentou, inclusive no palco, que mais de 2 mil jovens decidiram não ter relações sexuais antes do casamento por causa da série dele. Uhum. Então, eu falo, meu Deus, isso é estratégico, é maravilhoso. Eu estou tão feliz, André. Está aqui também, nessa casa tão maravilhosa. Boas Novas, que recebeu a gente com tanto carinho para lançar o festival, né? Que foi o primeiro e foi um start, assim, maravilhoso. E foi transmitido ao vivo. Comecei a receber ligações à Espanha, Portugal. Muita gente está com a pergunta, por que não transmite de novo? Cara, Deus tem o tempo certo das coisas. Estamos digital aqui. No próximo a gente vai brincar, a gente vai conversar. Vamos ter que fazer alguma coisa para você acompanhar ao vivo mesmo. Um negócio de esquema Oscar aqui mesmo, porque é dessa grandeza. Para quem não conhece... A Cidade das Artes é um lugar sensacional. Eu tive, eu acho, a oportunidade de ir em dois musicais lá. Fica na barra ali, né? Na barra, no coração da barra, né? É um negócio maravilhoso para você que trabalha com cinema, com arte. E uma coisa que eu vou, claro, abordar, que a gente vai ter que ir com um rápido intervalo mais para o segundo, é que o FIC, né? Que é promovido pela agenda cultural, ele não se limita a fazer um evento de premiação. E acho que desde a primeira edição, essa foi muito da vontade sua. O que mais podemos fazer? E acho que esse ano tem muita novidade nesse sentido, né? De workshops, de treinamentos, de algum calendário até mensal mesmo, de situações que as pessoas podem acompanhar ou se associar para promover, melhorar a produção do cinema cristão, principalmente no Brasil. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, a gente fala um pouco mais sobre o FIC e cinema cristão no Brasil. Volto já, já. Olha só, continuando falando sobre o FIC e cinema cristão, a gente no último bloco mostrou um vídeo que até começou com o teaser sobre as inscrições. E eu gostaria de falar sobre isso novamente, novo, nesse início. Quais são as categorias e para quem é? Porque eu acho que tem aquilo, tem gente profissional, tem gente que está fazendo em casa e tudo. Qual é a tua visão, Verônica, que está à frente disso para quem pode escrever e que tipo de material pode ser escrito? Então, nós temos 20 categorias ao todo, desde longa metragem, média, curta, animação, documentários, seriados, filmes estrangeiros, clipes musicais. Ok, muito bom. Muito interessante, porque nós temos a preocupação e a visão também de trazer a música cristã para dentro do festival, até porque você não faz um filme sem uma música, sem uma trilha. e valorizar a música nacional. E aí eu vejo assim que algumas produções que já passaram, umas três produções que eu me lembro, que usaram música do Michael W. Smith sem autorização. E eu falo, gente, isso é ilegal, é um crime na verdade. Então, vamos valorizar a música nacional, que é muito rica, por sinal. Perfeito, perfeito. Então, tem o clipe musical, temos... São... É muito cada 20. É muito, mas tem a produção do Minuto, que é a novidade desse ano. Eu achei sensacional. E aí, aquilo que você falou mesmo, não tem desculpa, gente. Eu acho que é o início de um trabalho, tem uma boa ideia e tudo. O que você consegue fazer? Olha, e eu vou falar uma coisa, um minuto é muito tempo, tá? Para a gente queixar na época. Um minuto é tempo demais, dá para você produzir. Eu tenho um vídeo, a gente já mostrou aqui em outras entrevistas com a Verônica, mas foi a cobertura que o jornalismo da Rede Boas Novas fez sobre o último festival FIC. Veja só. A noite desta terça-feira, no Cine Odeon, no centro do Rio de Janeiro, foi de muita festa e emoção. O local foi palco da quarta edição de premiação do Festival de Cinema Cristão. A cerimônia, no melhor estilo tapete vermelho, reuniu diversos artistas, jornalistas e profissionais do cinema, que tiveram seus trabalhos indicados em 20 categorias. O clima de expectativa tomou conta da festa. Nós trabalhamos pela arte brasileira, pela cultura do nosso país, né? Então a gente tem que ter o apoio dos políticos, apoio da sociedade brasileira, para começar a dar valor com aquilo que a gente produz dentro do nosso país, né? Vamos deixar de dar valor para o que vem de fora, não é valorizar o que nós temos aqui. Agora eu estou aqui com a equipe que fez o filme Põe o Mundo Fogo e hoje concorre a oito categorias, incluindo a de melhor filme. Rafael, que concorre na categoria de melhor ator. Rafael, conta para a gente como é que está o coração nesse momento. Olha, primeiro filme e primeira indicação é um filme. Então eu não esperava isso. Quando a gente começou esse filme, foi o autor e o diretor, né? Começou a agitar tudo e todo mundo foi ajudando junto no filme. E eu não sabia o que esperar. Então a gente daqui hoje, é muito bom ver o crescimento, ter visto o crescimento do filme. Esse ano o festival teve a parceria da TV Boas Novas. E para o diretor de inovação e criação da TV, André Câmara, o apoio é a melhor forma de fomentar esse mercado crescente no país. Nós participamos, talvez aí, do parto desse projeto. E agora estamos no quarto ano também patrocinando, presentes, vamos apresentar algumas das categorias e fomentando o cinema. Durante a festa, a Rede Boas Novas também foi premiada com certificado de reconhecimento pela divulgação do cinema cristão. A noite foi marcada por fortes emoções e lindas atrações musicais. Um dos momentos mais especiais foi a participação de Marina Miranda, atriz com 64 anos de carreira. Foi uma emoção muito grande para mim, mas muito mesmo, porque eu vi como começou o evangelho, como nós lutamos para vencer essa grande barreira que tínhamos. O festival se encerra com uma das premiações mais esperadas da noite. E os concorrentes foram escolhidos pelo próprio público, através de uma votação popular, que aconteceu durante todo o mês de outubro. E agora é hora de conhecer o grande vencedor da noite. O longa-metragem mais votado pelo público foi... Foi uma mão no fogo! Eita! Foram mais de 130 obras inscritas e o resultado para a criadora do festival, Verônica Brandler, foi incrível. É uma emoção muito grande. A gente agradece muito também esse povo lindo, maravilhoso, foi uma peça muito linda, maravilhosa. Ela está falando... Gente, foi um dia! Sarah, deixa eu saudar desse dia. Foi um dia muito gostoso. Eu estava assim, exausta, né? Porque você chega... Esse ano eu vou caprichar mesmo. Esse ano é um local maior, né? Muito, muito. São 1.250 lugares, André. Muito, muito, maravilhoso. Mas eu acho que, de alguma forma, vocês vão sentir também um aumento nas inscrições. Até o momento, já se tem esse tipo de levantamento. André, está crescendo. Cada ano que passa, tem mais coisa. O que eu tenho visto, o crescente de produtoras, maravilhoso. E produtoras do secular, vamos chamar assim, que estão participando também, se interessando nessa proposta, que é o slogan, né? O cinema que fomenta valores, que é sensacional, né? Está todo mundo preocupado com a forma que o nosso país está caminhando e fazer filmes para gerar essa consciência. Inclusive, a questão do meio ambiente, projetos sociais. E esse ano, nós estamos trabalhando também o lado inclusivo, né? Legal. Pessoas com deficiência física. Nós estamos conversando com a autoridade sobre essa questão também. Eles terem uma ala lá na Cidade das Artes. Eles serem reconhecidos. É muito importante a gente pensar em que precisa ser ajudado. Workshops, ajuda, acompanhamento. Eu acho que essa didática também acompanha a Agenda Cultural e o festival. Não é só um evento. É a promoção todos os dias. Verdade. Nós temos uma escola, a Escola de Cinema da Agenda Cultural Brasil. Nós temos mais de 20 cursos. Vamos lançar agora, no segundo semestre, o curso com o Diller, Trindade. A produção, o roteiro sensacional. O Diller já fez 36 longas metragens pelo Brasil. Então, tem muita experiência. Temos já o curso de teatro que acontece todos os sábados no Espaço Criativo. Além de outros cursos e tal. E vou lançar algo aqui inédito. Opa! Fica já registrado. Fica ligado aí, Ken. Fica ligado aí. Para abril do ano que vem, a Conferência de Cinema no Brasil. Uau! É, estamos já fechando, inclusive, com profissionais dos Estados Unidos que virão para o Brasil. Algo inédito, maravilhoso. E isso agrega o crescimento do cinema no Brasil de uma maneira geral. E trazer todo mundo junto, num lugar só, para fomentar os valores, que é muito urgente. A gente pensa que isso, para um segmento de trabalho, talvez seja uma das coisas primordiais. Antes do festival de cinema, os produtores, os diretores e pessoas que faziam produções até caras, boas e tudo, ninguém conhecia ninguém. Não existia diálogo, ponto de convergência, troca de informações e de experiências. Não existia nada disso. Cada um produzia por si só e não lançava, não tinha contato com as igrejas, com o circuito de botar no ar, ou com televisões, e por aí vai. Esse ponto de convergência talvez seja o ponto forte de todo o trabalho. Claro que o evento, a premiação é algo sensacional, mas o que você quer conceder é justamente isso, essa integração e interação entre quem promove. Nós fizemos 30 encontros de cineastas cristãos entre Rio, Campinas e Curitiba, participaram mais de 1.500 profissionais. E hoje a gente tem a escola também, acaba gerando esse network e tem novos projetos aí, que é o cinema, a rede FIC de cinema, que é levar o cinema para as igrejas, para os presídios, lonas culturais, comunidades. Então, assim, nós temos uma programação já com a secretária de cultura também, para a gente estar levando essa proposta, e ela está muito aberta para falar sobre isso, que agrega. Então, a Agenda Cultural Brasil hoje está fazendo uma movimentação, não só do festival, que é a cereja do bolo, né? Que é o carro-chefe de tudo isso, mas está fazendo essa roda girar, né? Existem inúmeros profissionais trabalhando, fazendo a diferença, e as igrejas que têm interesse em exibir filmes, nos procurem, vão passar os contatos aí, podem entrar em contato, vai ser maravilhoso. Para você que quer entrar em contato no circuito, para as aulas, para tudo, e também é produtor e quer entender um pouco mais sobre o festival e fazer a sua inscrição e tudo mais, saber as datas e os dias, festival de cinema fic, que está aparecendo na sua tela, .com.br, entra no site, tem todos os números e informações que você precisa saber sobre o tema, tá bom? E, ó, um minuto, categoria de um minuto, dá para você produzir e botar alguma coisa, Verônica? E ainda dá tempo, né? Dá. Tem uma semana... Uma semaninha, vai ou até o dia 15 de junho, você pode escrever a sua obra, tá bom? Verônica, obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, conte conosco, muito obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Boas Novas Noir. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri